Olá pessoal bem-vindo a mais um vídeo esse vídeo aqui foi gravado em 26 de 4 é mostrando aqui o passo a passo da obra no parque do povo né as continuação geralmente eu posto nesse vídeo uma vez por semana no meio da semana eu tô postando outro vídeo aí de alguma cidade e algumas obras também daqui de Campina Grande mostrando essa parte aqui o palco aqui na parte de baixo tá sendo montada deve ser sindeta aí também que o caminhão betoneira tombou é como fosse uma passagem de água pluvial de esgoto não sei o bem ao certo retomou aí cedeu o piso e ele tombou mostrando essa parte aí já tá toda concretada vamos ali agora pular da pirâmide e aquela parte lá que já a estrutura do outro vídeo anterior que eu tinha mostrado já tá pronta aqui já vai ser algumas partes restaurante entre outras coisas mostrar um pouco ali do aço de novo que é o parque valdo cruz que as obras lá já tá bem adiantada também mostrando um pouco aí para vocês aí e essa parte aqui como eu falei ó no vídeo anterior e agora essas estruturas já tá sendo montada já é para o São João já é fixa mesmo por São João já que eu não sabia ao certo certo por São João algum evento aí mas já tá sendo montado por São João já as escadas aí na esquerda ali e aí o túnel que vai ligar o parque do povo e o parque valdo cruz mostra um pouco aqui da obra aqui do parque valdo cruz né o famoso açude novo tem uma estrutura ali metálica do lado direito como vocês estão vendo ali o teto branco eu não sei se vai ser algum coisa de evento alguma coisa assim eu vou ficando por aqui pessoal até o próximo vídeo aí não esquece deixar aquele like um abraço aí a todos vocês aí e até o próximo vídeo valeu E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto